Música Encontrei aqui um polvo neste buraco e tenho que conseguir tirar Ah, quebrou Anda, anda Pronto está aqui este buraco este buraco foi o que eu tinha apanhado ontem e hoje por acaso encontrei aqui estava aqui outro no mesmo sitio e aqui por acaso incidiu com com este o 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